Será esse o fim do mistério? Boa parte da comunidade gamer e também muitos fãs de Dying Light 2 querem saber quando teremos algum tipo de teaser ou trailer da DLC de número 2 de Dying Light 2. Muitos fãs querem ver algum tipo de material promocional ou até mesmo qualquer tipo de publicação que traga alguma informação sobre a DLC de número 2, até porque essa é a grande cartada da Techland e talvez a última chance de fazer o game se tornar um sucesso. E com toda essa pressão, os fãs ficaram loucos para saber quando teremos algum tipo de informação ou quem sabe algum tipo de teaser ou trailer. E recentemente, um rumor, um rumor que eu já tinha ouvido antes, mas era muito simples, então por isso eu não trouxe, só que ele ganhou ainda mais reforço. E esse rumor dizia que a Techland estaria se preparando para revelar o seu trunfo ou apenas dar uma pequena amostra do que está por vir em forma de teaser ou quem sabe até mesmo um trailer generoso. Então, esse rumor acaba de ganhar ainda mais força com uma pequena interação da Techland com os seus criadores de conteúdo oficiais. E para deixar ainda mais claro, o rumor dizia que essa apresentação, essa revelação iria acontecer na Gamescom, que é um grande palco onde boa parte dos games são apresentados e até mesmo os novos conteúdos como DLCs e quem sabe outros projetos. Então, é realmente o cenário ideal, o cenário perfeito que já vem acontecendo esse tipo de coisa e é literalmente feito para isso. Esse evento de games é um evento muito famoso, só que, como eu disse, isso era apenas um rumor fraco que não tinha nenhuma sustentação, mas as coisas mudaram há poucos dias. A Techland conversou com seus criadores de conteúdo e fez uma pergunta muito simples e objetiva. O que a Techland perguntou foi o seguinte, abre aspas. Bom, é aqui que as coisas começam a fazer sentido. Como muitos de vocês já sabem, a Techland está numa situação bem crítica e difícil com a sua DLC. Até porque os players não vão tolerar mais erros e até mesmo a própria Techland sabe disso. Então, depois de muitos adiamentos, o próprio Timon, que é o diretor de Dying Light 2, simplesmente disse, com todas as letras, mais de uma vez, que a nova DLC não será adiada e será lançada ainda em 2024. E nós já estamos aí no meio do ano de 2024 e até agora não tivemos nenhum tipo de material promocional. E isso é muito estranho. Então, muitos fãs acreditam fortemente que a Gamescom talvez seja o primeiro passo para começar a fazer a publicidade desse conteúdo. Até porque a DLC de número 2 é um conteúdo pago. Então, seria muito benéfico ter os fãs e também os players prontos para adquirir o seu conteúdo assim que ele for lançado. E é óbvio, o hype é um fator em potencial. Boa parte do hype está sendo feito por nós, os criadores de conteúdo, e também pelos próprios players que conversam entre si e ficam criando expectativas em algo que eles ainda não viram. Então, é importante salientar que não tem muito mais espaço para a publicidade. Todos nós sabemos que a divulgação de um conteúdo que está para chegar acontece muito antecipadamente. Talvez um ano antes, seis meses antes, e esse conteúdo só tem apenas cinco meses para ser lançado. Ou seja, tem até dezembro para ser lançado, segundo o próprio diretor da franquia. Então, já era para estar tendo algum tipo de divulgação, algum tipo de marketing. Mas, talvez o problema seja financeiro. Talvez a Tencent e até mesmo a Techland não queiram investir muito no marketing da nova DLC. E é aí que entra a Gamescom. Ao invés de pagar milhões para marketing e publicidade, a Techland poderia aproveitar a Gamescom como um palco. E como muitos de vocês já sabem, esses eventos são organizados para agariar fundos. Se você quer um stand grande, se você quer um palco que mostre muito mais o seu produto, por mais tempo você tem que pagar. A não ser que você consiga aí uma brechinha, um pequeno espaço para complementar a grade de conteúdos. Então, pode ser aí uma situação de uma mão lava a outra. Ou seja, a Gamescom precisa de algo bombástico, algo interessante para mostrar. E a Techland teria essa DLC. Então, talvez eles queiram cobrar um valor menor. Ou até mesmo convidar a Techland para fazer a sua apresentação. Então, pode ser que essa seja a grande cartada da Techland. Evitar gastar milhões em marketing. E ser convidada para apresentar o seu conteúdo, talvez até de graça. Ou, quem sabe, por um preço mais razoável. É apenas aí uma das possibilidades. Mas, eu não vou especular muito, até porque não temos muitas informações. E é óbvio, não temos nenhum tipo de confirmação de que teremos algum trailer ou teaser na Gamescom. Tudo que eu estou dizendo é que a Techland já não tem muito tempo. E já passou da hora de criar hype em cima dessa DLC. E também fazer publicidade. Então, mais cedo ou mais tarde, eles precisam começar a fazer a publicidade e a divulgação desse conteúdo. Para que todo mundo saiba que tem algo novo em Dying Light 2. Então, tudo que eu digo é que teremos algo na Gamescom. Não sabemos o que é. Mas, todos nós sabemos que a Techland está tratando essa nova DLC como o santo grau. Ou seja, como a sua última chance, como algo de extrema importância. Então, é óbvio que se algo tem que aparecer. E se algum conteúdo que precisa ser revelado e mostrado. Seria a nova DLC. Mas, novamente, não tem nada confirmado. E mesmo assim, infelizmente, teremos que esperar aí um mês até a Gamescom. Que está prevista para ter início dia 21 de agosto. E vai durar até o dia 25 de agosto. Bom, infelizmente, são só essas as informações. Eu queria deixar vocês informados e até mesmo cientes das possibilidades. E é claro, o de sempre vocês já sabem. Assim que eu tiver alguma nova informação ou uma novidade. Eu trago para vocês e, é claro, eu vejo vocês nas lives ou em outros vídeos. Tenham todos uma boa noite e boa sorte.